Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula, hoje vou fazer uma lógica que eu usei em um cliente muito tempo atrás e que pode ser útil para vocês. Vamos à aula! Então pessoal, o pessoal gosta mesmo de assistir vídeo, aulas que tem mostrando sobre lógicas. Eu vou mostrar uma lógica aqui que eu fui montar para um cliente uma vez, um equipamento, que ele precisava de alterar o tempo. Aí eu pensei, poxa, alterar o tempo, então vou ter que usar um potenciômetro ali, colocar uma analógica para ele. E o CLP com a analógica, ele é mais caro. Aí eu pensei, como que eu posso fazer para ele sem precisar de usar a analógica para fazer a alteração desse tempo. Aí eu falei com ele, se eu colocar uma chavinha aqui para você, você apertar um botão para cima, você incrementa, para baixo você decrementa o tempo, resolve para você? Ele falou assim, beleza, resolve sim. Vai ficar mais barato porque não vai precisar de um CLP com a analógica. Aí eu fiz, eu vou mostrar para vocês como que fica essa lógica. Então ele tem um equipamento que, quando ele recebe um comando, ele liga uma saída, não lembro se era uma válvula ou se era um motor, ele ligava, ficava por um tempo e desligava. Só que dependendo do material que ele estivesse usando, esse tempo tinha que ser um pouco menos ou um pouco mais. Então ele tinha que fazer essa variação de tempo. Aí eu fiz, tipo um potenciômetro eletrônico, eu já fiz algumas aulas mostrando como que é um potenciômetro eletrônico. Com a lógica digital, eu vou mostrar aqui utilizando o CLP da Delta e o simulador. Então vou mostrar para vocês aqui que você consegue fazer a lógica todinha sem ter o equipamento, o que a gente ensina nos nossos treinamentos. Lembrando que a Treinar Black está acontecendo ainda se você quer fazer os nossos treinamentos, aproveitar a promoção. Essa promoção é incrível, a promoção vai acabar a qualquer momento, esse tempo é limitado e você vai deixar perder a oportunidade de você evoluir na sua carreira profissional. Vamos então mostrar para vocês aqui. Eu peguei aqui o programa ISPSort, vou criar um arquivo novo, File New, criar aqui um novo programa. O CLP eu vou deixar aqui esse modelo SS2, que é um modelo que não tem analógica também. É o mesmo que eu usei lá no meu cliente. Vou aqui em Programas, botão direito, criar um novo programa. E ok, eu vou fazer a lógica aqui do temporizador. Eu ligo, vai contar um tempo e vai desligar. Vou deixar o tempo fixo aqui e depois a gente vai mostrar para vocês como alterar isso. E eu vou fazer aqui utilizando a IHM por fora, porque eu não estou com o PLC aqui. Então eu vou simular os meus botões lá do campo através dos botõezinhos aqui na IHM. Eu vou colocar aqui então um botão que vai ser meu liga. Vou usar a memória, tá gente? Vou usar aqui a memória M0, vai ser o liga. Quando ele acionar esse liga, ele vai acionar aqui meu temporizador, que é o TMR. Só você digitar TMR ou você pode simplesmente vir aqui e pegar o temporizador TMR. Coloca todos os tipos aqui, letra T, vai aparecer aqui para você a opção do TMR. Tá aqui, TMR, tá vendo? E inserir. Eu gosto de digitar o comando já que a gente ganha tempo. No S1 o temporizador eu vou chamar de T1 e aqui é o tempo. Eu vou colocar 30 aqui, 30 seria 3 segundos, tá? Então eu apertei o botão, ele vai contar 3 segundos. Só que esse botão, se eu soltar o botão, ele vai parar de contar. Então eu tenho que arrumar um jeito disso aqui, sei lá. Eu vou colocar aqui a minha saída já de uma vez aqui, vai ser o Y0 e vou usar o próprio Y0 para fazer o selo. Então eu vou colocar paralelo aqui, pego o contato, coloco aqui abaixo do contato da M0 e coloco aqui Y0. Ou seja, apertei o botão, ele vai ligar o M0, vai selar, o temporizador vai contar o tempo. Quando acabar de contar o tempo, eu quero que ele desliga meu Y0, que foi justamente a lógica que a gente fez lá. Então eu peguei um contato, coloquei aqui, ele vai simplesmente tirar esse selo, vai normal fechado, vai ser o T1. Então a lógica desse jeito aqui, gente, eu vou usar aqui o simulador, Communication Settings, o Driver 1 é meu drive de simulação, tá? Que está aqui no meu com MGR, com MGR está como simulador, tá? Está startado o meu Driver 1. Vou fazer o download, ele vai fazer o download no meu simulador. Lembrando que esse programa aqui, gente, você aprende a baixar ele na nossa primeira aula de programação de CLP e HM, é gratuito. Você aprende a baixar, você aprende a simular tanto o CLP quanto a IHM. Ok, já descarregou, vou colocar online. Ó, o CLP, veja, se você estiver fazendo, veja se o CLP está em Run. Se não estiver em modo Run, você tem que clicar aqui no verdinho aqui, ó, para passar para o modo Run, tá? No caso que o meu já estava, porque eu estava mexendo aqui nele hoje mais cedo, então eu já estava nessa simulação. Aqui agora, nesse M00, botão direito, eu clico aqui, ó, Falling Edge Trigger. Ou eu dou um 7 on, 7 off, que é a mesma coisa. Esse Falling Edge Trigger, ele passa o endereço para 1 e volta para 0. Então ele dá um pulso, ele simula um botão que você apertou para ligar. Acionei, ele ligou aqui, no caso aqui é 3 segundos, desligou. Novamente, ó, deu o pulso, 1, 2, 3, desligou. O tempo aqui é fixo, né? Se o meu cliente quisesse um tempo fixo, já estava resolvido, eu digitava o tempo ali. Só que se o operador precisar de aumentar esse tempo, o operador não vai acessar o nosso PLC aqui e vir aqui mudar o 30 para 40 ou para 50, tá? Então eu vou fazer de conta que o limite nosso era de 0 a 50, o cara pode alterar o tempo de 0 a 50. Como que ele vai fazer isso? Olha só, eu vou colocar aqui então, no lugar do 30, eu vou colocar um registrador. Colocar, por exemplo, o registrador D500. Então esse D500 eu vou escrever o valor nele. Se eu escrever 30 nele, vai ser 3 segundos. 40, 4 segundos. E vou usar aqui um bloco para poder incrementar e decrementar o valor dessa variável, tá? Então eu vou criar uma linha a mais aqui, ó. Criei uma linha abaixo. Vou usar uma instrução aqui que chama INC. Coloque todos os tipos, all types, coloque INC. A instrução INC é instrução de incremento. Então o INC vai fazer o incremento. Vai fazer o incremento quando eu acionar o quê? Vou colocar então um botão lá, que vai ser o botão que vai incrementar. Toda vez que eu apertar ele, ele vai incrementar a minha variável. Vou chamar aqui de M1, que eu vou simular na IHM. Vou colocar o botão lá na IHM e ele vai incrementar aqui, hein? O D500, ok? E quando eu quiser diminuir, o que eu vou fazer? Eu vou usar o decremento. Então o M1 seria um botão. Vamos supor que você usou lá um botão físico. Vai ser X, né? X0, X1, X2. Você vai usar o X. Aqui como eu estou usando IHM, eu vou usar memória. Então o meu M1 vai ser o incremento e o M2 o decremento. Então eu tenho uma instrução que chama decremento. Se eu digitar DEC aqui, ele aceita ou eu posso vir aqui, né? Clicar aqui em todos os tipos. Digitar aqui DEC. Vai aparecer aqui, ó. Decremento. Dou insert. Ele vai decrementar quem? O D500. Só que é o seguinte, se você só deixar desse jeito, quando ele chegar aqui, você incrementou, chegou em 50. Você que continuar incrementando, ele vai para 51, 52. Vai incrementando a vida inteira. Então é bom você limitar. Até mesmo o decremento. Porque quando chegar em 0, você continuar decrementando, ele vai colocar negativo. E você não pode colocar tempo negativo, né? Então o que você vai fazer aqui agora? Eu vou limitar agora. Vou fazer uma linha para o incremento não passar de 5 segundos e também não baixar de 0. Então eu faço o seguinte, olha. Eu comparo se o valor do D500 for maior ou igual a 50, né? Que seria 5 segundos. Então, ó. Comparação de maior ou igual. Vou comparar se o D500 for maior ou igual a 50, né? 50 seria 5 segundos. A gente está limitando em 5 segundos. O que ele tem que fazer? Ele vai mover o 50 para ele de novo. Ou seja, ele está em 50. Se você tentou passar ele para 51, ele viu que ele já é maior que 50, volta aí para 50 de novo. Ele nunca vai ser maior do que 50. Então eu vou usar aqui o MOV, o bloco MOV, que vai mover o valor 50 para o meu D500. Ou seja, o D500, se ele tender a ser maior do que 50, se você tentar incrementar mais do que 50, ele vai mover 50. Então ele nunca vai passar de 50. E a outra condição é que ele não pode ser abaixo de 0, né? Então eu vou perguntar se ele for menor ou igual a 0. Vou pegar a comparação aqui, ó. Menor ou igual. Se meu D500 for menor ou igual a 0, o que ele vai fazer? Vai mover 0 para ele. Então ele nunca vai ser menor do que 0. Ele move 0 para o D500. Tá? Então esse aqui incrementa, esse aqui decrementa. E esse aqui simplesmente limita ele no máximo em 500, é em 50 e no mínimo em 0. 50 são 5 segundos, tá? Ok, então a lógica do CLP está pronta. Eu vou descarregar aqui, ó. No meu CLP virtual. Beleza. Assim que ele acabar aqui de descarregar, né? Eu vou abrir aqui o meu DOPsoft. Vou criar meu programa aqui. Então eu vou criar um novo projeto. Vou usar esse 103B aqui, a primeira CPU. Dou o Next aqui. E aqui eu falo que eu vou usar também o simulador. Então em For Communication, eu vou colocar o simulador aqui, que é o Driver 1, que é justamente o que está lá no nosso com MGR, tá? Vou colocar aqui, então, um botão Liga. Então eu vou lá em Elementos. Botão. Um botão Momentary, que é um botão que vai ser só um pulso. Igual eu simulei lá. Vou chamar aqui, ó. Vou dar dois cliques nele e falar que ele é meu M0. Aqui, ó. Na lógica do CLP, o M0 é o Liga, tá vendo? Então, eu chamei aqui de M0. Vou colocar um texto aqui nele, vou chamar de Liga. E vou clicar aqui, ó. Pra tanto se eu pressionar o botão ou não pressionar, ele vai aparecer se escrito Liga. Só que ele vai ativar a memória M0. Vou colocar aqui embaixo, aqui, uma indicação de que está ligada a saída, né? O Multi-State Indicator. Vou marcar aqui. Não vou ficar fazendo muita perfumaria aqui, tá, gente? Porque isso aí você pode fazer depois, né? À medida que você estiver trabalhando com muito tempo. Então, o Y0 é a minha saída. Vou colocar aqui na guia texto, né? Vou colocar aqui que é... Vou colocar aqui saída. Tanto no 0 quanto no 1. E vou mudar a cor dele, ó. Se estiver em 0, ele vai ficar... Vou deixar cinza mesmo, se estiver em 0. Se estiver em 1, eu vou falar que ele vai ficar vermelho. Ó, se estiver em 1, a saída vai ficar vermelho, tá? Ok? Então, tá lá. Então, se eu ligar, a saída vai ligar. E quando desligar a saída, ela vai ficar dessa cor cinza, sem habilitar nada. Vou mostrar aqui agora. Vou colocar agora um botão para fazer o incremento. Então, Momentary. Vou colocar aqui, ó. Vou falar que ele é meu M1. Por que M1, gente? Aqui, ó. O incremento aqui, ó. O incremento, quem incrementa é o M1. Quem decrementa é o M2, tá, gente? Inclusive, a própria HM tem o botão de incremento. Você poderia usar ele também e não precisar de colocar a lógica lá no CLP. Mas eu gosto de trabalhar com as lógicas todas no CLP. Eu não gosto de deixar a lógica na IHM, não, tá? Isso é questão de padrão de trabalho mesmo, tá? Então, eu vou colocar com o estado 0 aqui, né? O memória, ele vai ficar cinza. Eu vou só colocar o nome. Esse aqui é o incremento, ó. Coloquei só inc, tanto em 0 quanto 1. Ele vai fazer, ativar aqui meu M1. Posso dar um CTRL-C, CTRL-V, ó. Copiei esse botão. E aqui, ó, ao invés dele aparecer escrito inc e acionar o M1, ele vai acionar o M2. E no texto aqui, eu vou colocar dec, né? Seria decremento. Se você quiser escrever decremento, você pode escrever também. Não tem problema nenhum. Então, aqui, incrementa que decrementa. Eu vou, eu quero ver o valor que eu estou colocando. Então, ó, vem aqui em data display, ó. Numeric display. Eu vou falar pra ele poder mostrar pra mim o D500. Então, eu vou dar dois cliques aqui. Olha, eu quero ler quanto é que tá o meu D500. Que é o tempo que eu estou colocando, tá? Vou aumentar aqui o tamanho do texto pra gente poder enxergar melhor no vídeo depois, tá? Coloquei 28. E vou colocar um outro display aqui pra mostrar o tempo. Então, numeric display. Vou colocar aqui embaixo, ó, que ele vai mostrar o tempo corrido, né? O tempo que realmente o temporizador lá está contando. Ó, vou dar dois cliques. Vou falar que ele vai ler aqui o meu temporizador. Que é o T1. E vou, no texto também, aumentar ele aqui. Vou colocar também 28 aqui pra gente visualizar o tamanho maior. Tá? E depois você pode colocar um texto aqui falando que esse aqui é o tempo que você selecionou. Aqui embaixo você vai colocar que é o tempo que está sendo corrido lá no temporizador. Então, tá pronto, né? Vamos colocar aqui pra simular, tá? Vou aqui em Project Offline Simulation. Então, agora já está simulando o CLP com a IHM junto. Vou colocar até o CLP online. Vou chamar simulação aqui, ó. Então, de cara, meu temporizador está com zero. Então, se eu apertar o liga, né? Praticamente ele não vai nem ligar, né? Porque está com zero. Ele vai ligar e vai desligar rápido. Vou incrementar o tempo aqui, ó. Ó, coloquei aqui 34. Olha só, gente. Quando eu seguro aqui, ó, ele está indo de uma vez. Porque está indo na velocidade do scan, né? Pra isso aqui evitar não acontecer isso, pra você poder acionar ele de um em um aqui. O que você faz? Você vem aqui no seu programa. Vou fazer uma alteração, ó. Alteração aqui online. Você vai colocar aqui pra acionar o incremento somente na borda. Então, você coloca a borda aqui. E aqui, borda no M2. Então, cada pulso que você der só vai incrementar um aqui nesse valor. No seu D500. Ó. Ok? Ok. Então, vamos ver a simulação agora. Quando eu incrementar agora, está 25. 26, 27. Ele não faz mais de um incremento ao mesmo tempo. Nem decrementa. Vamos ver agora se eu aumentar. Ele está com 25. Vou incrementar ele, que ele passar de 50. Ó. 40. 49, 50. Tentar incrementar. Ele não vai mais, porque está limitado aqui. E nem decrementar. Ele não pode ser menor do que zero nunca. Então, eu vou diminuir aqui, ó. Vamos ver se ele vai diminuir de zero. Estou dando o pulso rapidinho. Está simulando a chavinha, tá, gente? Imagina a chavinha lá no seu painel. Tá, ó. Chegou em zero, ele não decrementa. Não passa menos. Então, o tempo que você colocou aqui. Apertou o liga. Ligou. 11 seria 1,1 segundo. Colocar aqui 2 segundos e meio. Liguei. 2 segundos e meio. Aqui está mostrando o tempo que está contando. Incremento de novo. 4 segundos. Ligou. Vai funcionar 4 segundos. E vai desligar. Então, pessoal. Com isso, a gente encerra essa videoaula, né? Espero que vocês tenham gostado desse programa aí. Achado interessante. Porque isso aqui pode resolver um problema que, às vezes, você precisa de usar. Achando que você vai precisar de usar uma analógica. Mas aqui eu não usei a analógica. Eu usei simplesmente entradas digitais do meu CLP. Para acionar uma saída física. Uma saída que seria ali 1 bit, né? Eu não estou incrementando nem decrementando nada na saída também. Isso aqui resolveu o meu problema. E eu não precisei de comprar um CLP com analógica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aí abaixo. Curta a gente aí nas nossas redes sociais também. E não perca aí a Treinar Black. A oportunidade de você aprender a programar um CLP desse, IHM, né? E fazer seus projetos e ganhar sua grana extra. No mais, muito obrigado. Eu aguardo vocês em uma próxima videoaula. Até mais, pessoal!